É tudo, puta, tudo, puta Já te encordei, te encordei não A menina do Mandela tá fudendo de moção Já te encordei, te encordei não A menina do Mandela tá fudendo de moção Eu dei pro DJ e ele me deixou tarada Vou ter que dar de novo só porque eu sou safada My DJ não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada My DJ não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada My DJ não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Esse é o DJ já bom, só do Mandelão Esse é meus mano, o dope de os caras é o bagulho doido GGGrapXP, o destruído antifundo